Falando de cultura, como eu disse, agora a gente vai encerrar essa edição do Juruá Notícias com um trecho do clipe do Manuelzinho do Acre, né? Vem pra Amazônia, esse é o nome do clipe, e aí uma música feita falando aqui principalmente da cultura indígena da nossa região e você vai acessar esse vídeo pra você assistir no canal no YouTube Amazon Flix. Então, você que está ouvindo pelo rádio, decore o nome aí Amazon Flix, vá lá no YouTube e assista. Dê uma força aqui para os nossos artistas locais, o Manuelzinho do Acre, que é um artista dos mais empenhados aqui na região do Juruá. Então a gente vai acompanhar agora um trecho desse clipe e já desejo a todos um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Vem pra Amazônia, aqui tem caissuma, tem sapo que cura, viva o cambo. Aqui tem seringueiro e também ribeirinho que vivem as margens do rio. Vem pra Amazônia, andar nas aldeias, conhecer o índio, vem pra cá. Hoje na floresta é noite de festa, cacique chamou pra dançar no terreiro Aia. Festa na aldeia é só alegria, tambor, cantoria, até quando o dia... Festa na aldeia é só alegria, não 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 é só alegria, Obrigado.